Mas um ponto importante do filme é que toda a trama gira em torno do seguinte fato. Num futuro não muito distante, que na verdade, se eu não me engano, é 2019, uma empresa de biotecnologia desenvolveu um método de clonagem humana em que gera-se um indivíduo adulto a partir de uma coleta de um material biológico, um sangue, em pouco tempo, e aquele indivíduo, aquele clone, já está totalmente maduro. Ele já passou por toda a etapa de desenvolvimento, ele já é como se surgisse de você mesmo. E isso não é bem verdade. O processo de clonagem, ele requer passar por todas as etapas do desenvolvimento embrionário. O feto, o bebê, tudo aquilo vai acontecer novamente. Não é que saia de um indivíduo adulto e vira-se num outro dia um outro indivíduo adulto. Não, aquele clone, ele precisa passar por toda a etapa do desenvolvimento. Não, aquele clone, ele precisa passar por toda a etapa do desenvolvimento.